Para vender mais, a indústria de alimentos investe em propaganda e tenta agregar valores aos seus produtos. Mas é melhor ficar atento para não cair em uma armadilha. Afinal, nem tudo que parece bom faz bem para a saúde. Quer exemplos? Sucos de caixinha têm frutas dentro e frutas são saudáveis. Então os sucos são saudáveis, certo? Suco de caixinha não é saudável, porque ele contém muito corante e outros aditivos. Que são cancerígenos e fazem as crianças ficarem hiperativas, fazem os adultos ficarem estressados, ansiosos e com depressão. Cereal é cereal, então é saudável? Sabe aquele cereal matinal sem graça? É aquele que é saudável. Aquele colorido, gostoso e cheiroso, tem muito aditivo químico, não é saudável, faz a criança ficar desobediente, que aumenta o estresse, faz o adulto ficar também estressado, provoca depressão por causa do consumo de açúcar, aumenta o peso, aí tem a questão da diabetes, tem a questão da hipertensão, tudo isso por causa do excesso de sal, o excesso de açúcar e a junção do açúcar com o amido dentro do cereal matinal. Comidinha de bebê? Papinha de criança pode ser saudável ou não. Tem que ler o rótulo. Ela só contém legumes? Será que ela tem sal? Será que ela não tem? Tem algum tipo de aditivo químico? E se vem escrito na embalagem que o que tem dentro do pacote é integral, então é saudável? Precisa ver se o alimento integral só tem um pouquinho mais de fibra do que o alimento comum, ou se ele também tem outras coisas que são boas. E se ele vai ter excesso de sal e se ele vai ter excesso de gordura. Geralmente o alimento integral tem excesso de sal e excesso de gordura. Então não é só consumir um biscoito integral porque ele é integral. Tem que ter cuidado se esse biscoito vai ser saudável ou não. Na hora de fazer compras, prefira sempre alimentos naturais. Mas se você precisa comprar alguma coisa industrializada e processada, pode seguir esta dica. Como é que nós podemos saber se um alimento é de fato saudável ou não? Lendo o rótulo. Lê os ingredientes. O que é que tem que ter nos ingredientes para o alimento ser considerado saudável? Comida, coisa que tem na sua casa, na sua cozinha. Arroz, feijão, sal, pode ser que tenha açúcar. Não é para ter acidulante, antimectante, espessante, corante. Não é para ter essas coisas terminadas em antes. Não é para ter códigos INS22. A pessoa nem sabe o que é. Nomes estranhos, estrambólicos, não. O primeiro ingrediente é o que tem mais. O último ingrediente é o que tem menos. E dentro dessa lista de ingredientes, a ideia é que a gente consiga descobrir o que são essas coisas. É comida? São coisas que eu conheço? O que tem na minha casa? O que tem na minha cozinha? Então, esse alimento vai ser mais saudável. Não tenho a menor ideia do que tem nesses ingredientes. Eu nunca ouvi falar nesses nomes esquisitos. Esse alimento é ultraprocessado e não é saudável. Então, esse alimento vai ser mais saudável. Obrigado.